Agora vamos achar alguém pra gente achar um host aqui. Quem é que tá streamando aí? O CS em português. O cachorro tá online? Alô, o cachorro tá online, pô. Vamos no cachorro hoje? O cachorro tá com a minha faca aí, mano. Será que ele devolva a minha faca depois, né? Eu sou ladrão. Eu não perco do pancada mesmo, velho. Eita, porra. True da True, True da True? True da True? Não sei se é bait. É a tropa do True. É True da True, canto do Fallen. Chama, rapaziada. Aham. Que honra, Fallenzão. Tamo junto, meu mano. Que isso, velho. Nossa senhora. Tá ficando foda pra jogar partida. 200 mil pessoas na live. Até bugou aqui. Tamo junto, tamo junto, rapaziada. De verdade. Ah, F. F. Não é possível. Olha o tweet. Tá tirando. É impossível. Ah, não. Impossível. Ah, não creio. Fala, fala, galera. E aí, pessoal? Beleza? Tô com o microfone aqui. Estamos todos reunidos diretamente da Polônia. Cidade de Warsaw. Grande dia hoje. Queria começar agradecendo todo mundo que tá aí. E aí, Linha. Agora passa a sua mensagem aí. Minha mensagem? Minha mensagem é quem tá triste não tá mais, rapaziada. Esquece a tristeza. Esquece a tristeza. Esquece. Se ela te abandonou, se você perdeu o emprego, você vai conquistar tudo de novo. Mas apareceu. Entendeu? Agora segura o foguete. E tem muito mais. E vamos ver. Tem que bater um milhão na live, senão não vai ser anunciado. Vai sim, vai sim. É mentira. Cá, 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 cá. Live é amanhã, hein, bosta? Não aguento mais ficar sem fazer live. E eu fui. Parapirce. Olá, galerinha. Bom, só realmente agradecer vocês aí pela presença de vocês. Moçada, eu nem vou me alongar aqui. Só aproveitar pra agradecer o apoio de todo mundo. Recebi muita, muita, muita mensagem. Então a gente quer dar muita alegria pra vocês aí. Tá bom? Então muito obrigado pelo apoio. Eu não sei se a gente dá um gank agora em alguém. Ou pisa, ou fecha a live aí. Eu queria gankar alguém, né? Tá feliz, cara. Ajudou bastante. Aí ajudou bastante, né, também. Ajudou bastante, né? Caralho, é tão rápido que eu mal consigo ler isso aqui, mano. E agora? Cachorro 1337. Cara, não tem nada melhor do que ter o trabalho reconhecido. Nos últimos dois dias, dois ganks do professor, a live bateu quase 30 mil pessoas. Quando na minha vida eu pensei que isso aconteceria, cara? Eu estou fazendo live quase todos os dias, Jolando S. Go, lá na Twitch. Então me segue lá, twitch.tv.cachorro1337c. Além de vários sorteios de facas, eu também tenho a minha lojinha, onde basicamente eu projeto a melhor lojinha do Brasil. Onde as pessoas vão conseguir entrar e, obviamente, com um tempinho, né, conseguir retirar uma skin de graça. Esse projeto já está rolando há mais de um ano. Mais de 100 facas foram entregues. Mais de 10 mil skins já foram entregues. Agora, no dia 20, vai ter uma nova remessa de itens. E depois, a lojinha vai ser totalmente rebastecida. As pessoas começarão a formar novamente. E aí você vai poder realizar o seu sonho de retirar uma skin de forma 100% gratuita. Óbvio que dando sub, você forma mais rápido. Consegue pegar uma skin de forma mais rápida também. Porém, mesmo não sendo, só assistindo você também consegue. Então, segue lá na minha Twitch e deixa eu mostrar pra vocês como foi insano esse dia, onde falem... Caraca, mano. Obrigado, professor. Eu conheço o trampo no YouTube e agora na Twitch também. Isso é muito foda, velho. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio, que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Quem é o cara que tá vivo? Copelaria 2. Comi pela xuxa. Pedroque, Pedroque. Esse cara é da B, mano. Vou ficar parado aqui. Tem que ter plantado aí. Ixi... Tem que plantar um bomba, isso que eu falo, velho. Tá pro xuxa, C4. Aí deu um golpe, agora você vai tirar a carga de vocês. Só vem meio. Biblioteca, biblioteca aqui comigo. Esmocalhar dois, cidades, óbvio. Fala, guys. Fala, guys. Lamenta, lamenta. Vamos divida, vamos divida. Nice, guys. Vambora, vambora. Bora. Vamos deixar ele tacar tudo, pra gente dominar. Que bom, velho. Pra ver que tá um mole, né? Foi mal. Alguém tem flashburgo, velho? Nossa, eu tenho. Pera aí. Vamos lá. Que coisa? Pera, pera. Pera, tô chegando aí. Cuidado no pé. Cuidado no pé. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Boa. Tem que morar o do The Last Dance. Caraca, é sério mesmo? Caralho, que pica, mano. Coitado, 7 é nosso, hein? Que novo? Tá louco, mano. Sem palavras. Isso daí é coisa do barraco. Isso daí é coisa do barraco. Tô lá no meu barraco. Tô no junto aí, todo mundo que tá chegando, rapaziada. Pra quem não sabe, eu sou o manito que pegou a faca do palentino. Mas quem chegar aí, chegou. Segue o canal. Live todo dia. Tá show 1.37, zero mundiais. Não ninguém. Caralho, vai aí, né? Sem palavras não cair que nem da última vez. Vai tomar no... Vou até abrir esse combo em 2x6, mano. Vou até abrir esse combo em 2x6. Tá smokada aqui. A cámara tá no meio aí, mano. Vai bangar. Nossa. Vai bangar outra. Não tem. 28 mil. É recorde, rapaziada. Muito obrigado, falemzão. Agora? Drop. Ah, eu vou dropar essa flash aí também no... Uh, viado! Oh, repito, hein? Sem... Sem... Tô... 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 Ah, meu! Vai à merda, louco! O que é que tu fez? Volta, volta, volta. Eu não tô coxego. Volta. Que isso, mano. Vai, deixa aí, quer dizer. É B. Nossa, a Twitch não deu a briscada agora. Tem que a gente ir lá atrás. O que é que tá lá atrás? Não tem CP? Bom, enfim, a gente... Ó, o que que eu tenho aqui pra sortear pra vocês hoje? Faca AK-47. Vocês são firmes, hein, tio? Vocês tão pedindo pro eu pôr AD, mano. Tá maluco, mano. O que é o comando de AD? Eu vim pelo AD. Meu contrário. Toma aí, não. Quer bang, né? Joga do peru aí, cara. Joga do peru. Eu vou... 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 Acabamos zoado. Eu vou... 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 O último tá bom, porque ele tá de AWP. Tá de AWP? Tem que tirar só direito. Pegou o tiro. Fazer ele perder AWP, pelo menos. Valeu. Get back! Ah, tá. Entendi. Agora vocês me passaram a cola aqui, rapaz. Tem que dar o... Tá o f... Oba, o comercial e o tempo. Caralho, vocês são muito mercenários, mano. Vocês são o maior mercenário que eu, tio. O cara me molou que eu vou, tio. O movimento tá baixando, mano. Mano, vou chamar uma banana. Vou pagar duas falas, hein, pra vocês. Vamos pra perder de 50 aí, deixar 2 mil. Banguei, tá? Outro e meio. Calma, 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 calma. Não, rapaz. Ai, meu irmão, sim. Dois. Dois de mira. Deu, Pedrão. Tem que eu não saio. O Faden falou que eu vou ficar com essa faca. Nesse período que ele tá na da Last Dance. Então eu vou ficar um tempinho aí, considerável com a faca. Colocando o caixão. E depois desse tempo, eu posso fazer uma oferta imoral. Você acha que o Togs é cheater? Claro. Alô, tamo escutando agora? Sim. Tá drop aí? Tá cheio de um drop. Faz uma. Eu faço. Tó. Tó faz, tó faz. Valeu. Vamos. Let's go, everyone. Ser. Beleza, minha vida. Bande. 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 Tem ponte. Fiz a gala. Vou fazer smoke. Eu vou fazer. Fiz smoke. Tô vazando. Tem uma banca aqui na base de CT Pode usar a camisa argentina não, caralho, pô Vou jogar pra minha camiseta, galera 2 AP, 2 AP 1 na boca pra direita já Boa Tá na vantagem Nip não passa Fica velho Então agora eu não posso usar nem camiseta Posso usar uma camiseta da Argentina É apartamento, o Tec9 Pulou, pegou a gente Boa dia! Vocês chegaram agora E querem falar da minha camiseta Mano, eu vou dar um mod pro barrack Acho que já passou da hora de dar esse mod pro barrack Meu Deus do céu, mano Ele dá umas taxadas aí Rapaziada, o bagulho é o seguinte Eu sou um cara muito experiente no Youtube Dois vídeos todos os dias, isso já há 5 anos Eu sou um bebezão ainda Eu sou muito novato Sanduíche Eu sou um bebezão ainda Nossa, paguei tudo errado Tem MF, hein Recuado, eu vou jogar recuado, mano Não vou lá já Mais um Tem MF Não, mas os dois é B Vou jogar com vocês Os dois lá, espera, espera Não joga, não joga, espera Pode ver, a gente tá os dois lá Não, matei Bangar uma bomba, hein Bangar uma bomba Minha do Minha do Minha do Ai meu Deus Que que ela fazia Tô bem tetinho Mas porra MF Tem banho Lembra Tem caverna já, entendeu? Caverna 2, caverna 2, caverna 2 Falácio, falácio Ok, passou? Joguei pro Sanduba Tem aqui caverna pro Alex Vai abrir, bangou, smokou, sei lá Smokes Os dois? Um só Ai, o L L bombe, L plantando, L chegando L chegando, L chegando, L chegando Tá caralhado e você? Ele vai parar daqui a pouco, eu tiro a mira Bombe L Caralho PEQUANDO POR Abre, abre, abre Abre, abre Não, abre, abre Você morre sempre bem, tá? De boa, de boa De boa, de boa De boa, de boa Boa, cachorro Caralho, Beto, tô obeso Nossa, sei que eram quatro Se eu soubesse que eram dois, eu ia Tem um kit? Tem um kit Tem um kit Opa Nem a pau que eu vou conseguir Peguei B Peguei B Peguei B Cabela Cabela, Cabela Cabela, Cabela Vornilha A L Dois Dois Põe gol os dois Boa O outro eu acho que era a R Boa, Ian Boa, Ian Caralho É quatro a nossa A gente fez segundos Pelo que ele faz um gol Olha aí, olha aí Olha aí, Toniano Toniano, se ele der a volta Caralho, que susto Caralho, que susto que eu to meto desse cara do L Caralho Caralho, caverno, 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 caverno Caralho, caverno, caverno, caverno Mais um Tetris agora Buxou o sanduíche Pô, pegou do golpe Boa IWP KS A Móra Quem tá B aqui pode ficar ali que os cara vai buxar em nós Podia acreditar mais Cuidado pra lá assim Vamo botar na caverno e aproximar ali Ai, tá Aqui, aqui Pô, meu dedo bom, viu, já Fora este já Tinha medo com isso, não Tá lá ainda, tá lá o último Mano, vai ver no chill vocês três aí, ó Farido, o Twitch e o Terrors Eu e o Felipe, a gente vai, mano L louco E aí a gente vai tirar o L pra vocês Peguei o L Peguei o L Toma, 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 toma Toma, toma Que isso? 3B, mano? Loucura Mercado Boa Boa Toma Fica Ninguém me colocou uma Scout, velho Não, não Não, não Foi mal, foi mal Eu comprei errado pra pegar a data Relaxa, relaxa Acalma Acalmou, calmou, calmo Mercado, mercado, mercado Mercado Passou! Aí! Ó, mano! Onde andamos, Maria? Já abandonei, mano! Arregou! Tchau!